RUAS VAZIAS NENHUM AVIÃO NO AR O MUNDO INTEIRO PARA E UM GOVERNO EM MOVIMENTO CONTRA UM INIMIGO DESCONHECIDO Se cuidar das pessoas é sempre um desafio para qualquer governo, em qualquer tempo, imagina como foi difícil e complexo fazer isso no meio da maior pandemia que o mundo já viu. Que bom que nós já passamos pelo pior. Mas espaços como esse, que serviram de UTI Covid, testemunharam dor, sofrimento e angústia. Quem viveu o pior sabe como foi devastador. Na pandemia, o que nos chamava mais atenção era o pânico que todo mundo tinha em relação à doença. Foi como uma onda, um tsunami que tomou conta do país. O Gui internou com dois meses e aí ele estava lá, longe. Eu não podia cuidar, eu não podia dar colo. Chegavam num momento da doença e era rápido. Vamos pro tubo e amanhã já não estavam mais ali. Porque assim, de repente não se ouvia falar que não se tinha respirador. E daqui a pouco encostava um caminhão do estado lá que descia com 10 respiradores. Tinha estrutura, tinha tudo que era preciso, estava lá na hora. Foram liberadas verbas pro hospital adquirir equipamentos. Isso possibilitou que a gente não restringisse o atendimento. A gestão do Eduardo tratou a Covid com bastante responsabilidade. É que ele se importa, não com números, mas com pessoas. Meus sinceros sentimentos a quem perdeu um familiar ou um amigo querido na pandemia. Mas ninguém, de qualquer idade ou qualquer região, ficou sem atendimento e tratamento. Graças a três coisas que eu respeito e agradeço. O SUS, a colaboração e empatia da população. E o esforço sobre-humano de quem estava na linha de frente nos hospitais e nos postos de saúde. Quando a pandemia começou, eu tinha apenas 15 meses de governo. E não se podia prever nem a trajetória e nem a velocidade do vírus. Eram dezenas de decisões por dia, tentando equilibrar sempre o cuidado com as pessoas e com a economia. E quando isso não foi possível, nós escolhemos sempre a vida. O IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, fez um estudo comparando os estados brasileiros na pandemia e concluiu. O governo do Rio Grande do Sul adotou um sistema robusto, possivelmente sem equivalente no Brasil. O enfrentamento à pandemia foi baseado em uma estratégia abrangente, clara e informada por evidências. A pandemia trouxe novos desafios para todos. Assim como as empresas e as pessoas, o governo também ficou mais digital. E pensando naquilo que viria logo em seguida, o aumento na procura dos serviços médicos depois da Covid, nós aumentamos os investimentos para melhorar a estrutura da saúde. Eduardo ampliou em 1.700% os investimentos na saúde. Criou programas inovadores como o Assistir e a Rede Te Acolhe. E fez investimentos em 102 hospitais por todo o estado, como os de Passo Fundo e Lagiado e o Hospital Geral de Santa Maria e o de Caxias. Se quatro anos já é pouco tempo, imagina com uma pandemia no meio. Por isso eu afirmo que o que nós já fizemos juntos é só o começo de tudo que ainda faremos juntos. Se Deus quiser, sem pandemia, sem brigas, sem ódio, nós vamos fazer muito mais e muito melhor. Agora é só daqui pra frente.